Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em Bragança Paulista, cidade do interior paulista, que inclusive fica bem próxima, que advisa com o estado de Minas Gerais. E estamos aqui porque na data de ontem, no dia 4 de outubro, iniciou uma nova empresa para operar as linhas municipais aqui da cidade, dando lugar à empresa Nossa Senhora de Fátima, que operava aqui há mais de 50 anos na cidade, agora entrou a JTP, aquela mesma empresa que roda em Budas Artes e também roda as linhas de Porto Velho, lá no estado de Rondônia. E você vai conferir aqui a movimentação deste primeiro dia útil da empresa JTP, aqui no nosso canal, mais uma vez, você confere mais uma estreia, pode-se dizer que é uma estreia. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Fiquem com o vídeo, espero que gostem. Vá lá! Fiquem com o vídeo, espero que gostem. 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 Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo, espero que gostem. Tchau.